Salve a caminhar Em um rumo fico, dejos de la rutina, cerca del rock and roll E me encontré amigos, que buscaban lo mismo Escuchar una banda, sonado en un bar De repente se escuchó Una gran distorsión Que salvió de aquel bar Era una banda Hoy quiero escuchar sólo distorsión Hoje quero escutar, só distorção Hoje quero escutar, só distorção Hoje quero escutar, só distorção 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 Sem perder o tempo, seguimos buscando Quem está Buenos Aires, algo de mi corpão E encontrei amigos, que buscaban o mesmo Escuchar uma banda, sentados em um bar De repente se escutou, uma grande distorsão Que saiu de aquele bar, era uma banda Hoje quero escutar só distorsão 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 Sin perder o tempo, seguimos buscando Quem está Buenos Aires, algo de distorsão E encontrei amigos, que buscaban o mesmo Escuchar uma banda, sentados em um bar De repente se escutou, uma grande distorsão Que saiu de aquele bar, era uma banda Hoje quero escutar só distorsão Distorsão Distorcio 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 Obrigado.